Fala aí galera, beleza? Sou o Hélio Rodrigues da Silva, mais um vídeo aqui para o canal. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal, deixe a canais de parceiros aqui na descrição. Também nossos patrocinadores aqui na descrição também, tá? Matheus, eu perdi um testemunho da vida dele, que ele é cometido por uma doença, mas pelos homens é grave, mas para Deus não é nada grave, tá bom? Mas quem quer saber mais da doença do Matheus, eu vou marcar um dia junto com ele, para ele contar em detalhes da doença dele, entendeu? Eu não vou falar nada, porque eu tenho autorização para falar, mas eu prefiro ter ele aqui presente, para mais detalhes, entendeu? Vamos deixar seu like e se inscreve muito nesse canal e no canal dele, tá bom? Fica com esse vídeo aí, espero que vocês gostem, espero que uma lição de vida legal, valeu? Tamo junto, Deus abençoe a todos, valeu? Tamo junto! Bem-vindo ao canal WA Music, não deixe de estar se inscrevendo aí no canal dele aí, e não liga não, tá gente? Eu tô digitando aqui a poltrona aqui, pra mim. É, tá falando aqui com vocês, desculpa o dedão aqui, ó, mas foi indicador, tá? Foi indicador que eu passei aqui na câmera aqui. Foi sexta-feira, sexta-feira meu amigo me pediu um favor, perguntou se eu poderia estar gravando para o canal dele. Aí eu falei, cara, hoje não dá, porque era sexta-feira, foi ontem, tá? Tô gravando esse vídeo no sábado. Não deixe de estar se inscrevendo aí no canal dele, como eu tô falando aqui com vocês, tá gente? Aperta esse botão vermelho aí, lá embaixo, lá de se inscrever, ó, entendeu? Pra ele atingir a meta de mil inscritos aí, e não se esquece da rapaziada também não, vai lá embaixo, na descrição do vídeo dele, que tem outros canais parceiros lá que tá ajudando ele lá, tá? E assim, pela manhã de sexta-feira, né, pra vocês verem como é que tá atrasado já, eu falei pra ele que não tinha como, porque eu tava realmente cansado, vim da rua, e até agora eu tô com sono, deixa eu me perdoar. Ah, bom, bom sinal já pra mim. Ele perguntou se eu poderia estar gravando vídeo pra ele, eu respondi que sexta-feira não dava, e ele me perguntou, me jogou pra sábado, eu não falei nada, eu vou gravar, entendeu? Porque eu não vou deixar o camarada na mão, né? Ele é meu amigo, pô, já me ajudou bastante, ele, a família dele, da esposa, também, entendeu? Eles me ajudaram bastante. Eu agradeço a todos os meus amigos também, não agradeço só a ele, não. Tem uma pancada aí que me ajudou aí. Eu... Entendeu? Que eu não posso estar botando o nome aqui agora, mas... Se um dia eles me permitirem... Entendeu? Se um dia eles me permitirem, eu boto, mas sem permissão eu não vou botar, tá? É por questão de privacidade também, né, pessoal? Né? E ele me perguntou se eu poderia, ó, ele me perguntou se eu poderia estar gravando, como eu tava falando pra vocês no início do vídeo. Eu nem escrevi nada direito, mas falei que sexta-feira não dava, porque realmente eu tava cansado, vim da rua. E ele me pediu um favor. Perguntou se eu poderia estar gravando um vídeo pra ele, falando do meu testemunho, entendeu? De vida. Eu... Não neguei. Não neguei. Vou gravar esse vídeo aí pra ele aí, entendeu? É complicado, mas... A gente grava assim mesmo, tá? É... Pra quem me conhece, eu sou MT Labs. Eu tô gravando pro canal WA Music. Parceirão meu aí. Tá? Agradeço a todos os meus amigos aí que estiverem assistindo o vídeo dele aí. Porque tem uma pancada aqui onde eu moro, tá? Tem uma pancada aqui onde eu moro e lá fora também. Né? Só que não. Mas... Agradeço a todos aí. Eu... Em si, pra mim... Em si, pra mim... É... Minha vida em si já é um testemunho. De eu estar aqui falando com vocês. Quem sabe a minha história. Entendeu? Quem me conheceu mesmo. Quem me conhece de verdade sabe a minha história. Entendeu? E, assim... É... Todo mundo sabe o problema que eu tenho. Tá? Já até apontei aqui. Já passei a mão em cima aqui. Não sei se deu pra vocês verem aí. O outro lado também é a mesma coisa. Nem sei... Nem sei quem tá... Quem tá chegando agora. Todo mundo... Entendeu? Quem tá chegando agora no canal dele. É... Eu vou tá falando. O problema que eu tenho aqui é... É simples. É... É nada pra Deus. Só fala assim, né? Não é nada pra Deus. Entendeu? Se um dia vocês quiserem que ele fale o problema que eu tenho. Beleza. Eu... Já deixo aqui carta branca pra ele. Ele pode... Pode falar o problema que eu... O tipo de problema que eu tenho. Tá? Não... Ele tem carta branca. Da minha parte. Pra falar o problema que eu tenho. Tá? Mas... Assim é complicado o problema que eu tenho. Tá? Até meu canal ficou parado aí. Mas... Eu já agradeço... Do mesmo jeito que tá. Eu agradeço a Deus pelo jeito que ele tá. O canal... O meu canal do jeito que tá. Mas... Porque tudo... Tudo vem de Deus. Tudo é feito por Deus. Essa vida que a gente tem aqui. A gente sabe que... É... Ele que manda. Ele que faz. Entendeu? Ele que desfaz. A gente não pode escapulir. Entendeu? A gente escapula ele do mal. Se desvia da aparência do mal. Pra que nada venha a acontecer com a gente de errado. Lá na frente. Porque cada... Cada pecado que a gente comete tem uma punição. E Deus pune. A gente sabe disso. A gente não pode tá... É... A gente não pode negar a Deus. Eu não nego e falo. Tô nem aí. Eu não nego, filho. Tô com Deus e... E acabou. Eu sei o problema que eu tenho. Isso aqui é só carnal. Entendeu? É da carne. Né? Porque o ser humano fala uma coisa, mas Deus diz outra. Né? Pra quem é conhecedor da palavra. Sabe do que eu tô falando. Tá? Sabe do que eu tô falando. Se você um dia também teve algum tipo de problema assim grave. Tal. Esse meu aqui pra Deus não é nada. Eu não tomo isso aqui como... Como um problema grave não. Eu levo. E sigo minha vida. Tô cagando e andando o que eu tenho. Mas... É... Se um dia... Vocês quiserem... É... Saber o problema que eu tenho. Tô olhando aqui pra fora aqui. Que eu vi um negócio ali fora ali. Pensei que era até um animal, mas... Mas não é não. É... Pra quem sabe o problema que eu tenho. Tá chegando agora no canal. E quer saber. Pede pra ele postar um vídeo. Falando sobre... Do problema que eu tenho. Né? E... Assim... Eu marco até um dia com ele aí. Se ele puder tá fazendo uma live. E eu tá no meio aí. Junto no Facebook. Tá? Ele... Não deixa de tá seguindo ele aí no Facebook não. Porque às vezes ele faz live também, rapaziada. Tá? Às vezes ele faz live. Ele faz... Acho que... Não sei se ele vai tá postando um vlog também. Isso aí... Eu não sei não. Mas... Quem é inscrito dele aí do canal aí. Acompanha ele aí que... Ele vai voltar devagarzinho. Entendeu? Porque tem uns problemas da vida social dele. Que ele tem que tratar. E eu também. Entendeu? Eu tô fazendo meus tratamentos certinho. E eu já agradeço a Deus por... Por ter o tratamento. Entendeu? Porque se não houvesse também... Aí eu ia falar que... Tá complicado, né irmão? Mas aí eu não ia negar meu Deus não. O Deus que eu tenho é o primeiro e o último. Acabou. Entendeu? Isso aí eu agradeço muito bem a Deus. Por já ter o tratamento. Por existir. As pessoas que já existem. Que cuidam da gente em hospitais. Entendeu? A gente não pode tá se esquecendo deles não. Deus dá a sabedoria. Porque eles têm a sabedoria. Pra tá... Mexendo com o tipo de remédio. Com química. Com... Tratamento muito pesado. Entendeu? Essas coisas assim. Deus dá. Deus dá a sabedoria. Mas você também tem que saber lidar com ela. Entendeu? Se você der bobeira. Você vai fazer besteira. E não... E não vai tá agradando a Deus. Tá? Meu testemunho... Meu testemunho é esse. Todo mundo sabe do que eu tenho. Tá? Eu não... Eu não vou tá falando aqui com... Aqui em vídeo aqui. Mas... Ele sabe o problema que eu tenho. Tá? Se vocês quiserem... Tá, pessoal? É... Que ele fala do meu problema. Vou... Vou pedir pra ele que ele... Vê um outro vídeo aí. Vê uma outra oportunidade que eu tiver na casa dele. Ele me fala... Me pergunta... Algumas coisas. Entendeu? Um vídeo de perguntas e respostas. Tá? Pra quem tiver... A curiosidade de saber o que eu tenho. Tá bom? Muita gente sabe. Que é do canal dele. Ele sabe que eu tenho. Que eu tenho. Tá? Não vou tá falando aqui agora. Mas... Pra quem tá chegando agora. Eu já peço que deixe o seu like. Compartilhe. Comente. Se inscreve aí no canal dele. Tá bom? É... Vou tá me despedindo de vocês aqui. É... Porque eu tenho coisa pra fazer daqui a pouco. Tá? Mas... Eu não deixei meu amigo na mão. Isso é o que importa. Pra cada... Pra cada angústia que a gente tem. Cada desespero que a gente tem. Da angústia, se eu não me engano. Nasce irmão. E tem um versículo da Bíblia que fala assim, mais ou menos. Pra cada angústia nasce um irmão. Aí... Meu amigo. Os amigos que eu tenho. Foi mandado por Deus. Entendeu? Eu não nego. E agradeço muito a Deus por ter. Esse pessoal na minha vida. Entendeu? E é vocês também aí que acompanham o canal dele. Tá? E não deixa de tá se inscrevendo, não. Dá esses vacilos, não. Dá esses vacilos, não. Porque ele... Se você... Você se inscrevendo e tá ativando o sininho de notificações. Você vai receber todas as notificações do canal. E ele vai estar postando mais vídeos falando... Falando do meu problema. Que ele... Ó, ele tem carta branca, viu? Viu aí, mano? Você tem carta branca. Você vai... Aprofunda aí, parceiro. Qualquer coisa a gente marca um dia aí específico aí, mesmo. E a gente... Dá os nossos pulos aí. Tá? Dá os nossos pulos. Tá bom? Pra... Pra gente seguir. Tá? Qualquer coisa, se alguém te perguntar qual o problema que ele tem, você posta um vídeo. Você mesmo pode falar. Tá? Você mesmo pode falar. Não, não tem problema. Eu dou carta branca. Tá? E... Segue, mano. Beleza? Agradeço a todos. Não... Ó, não. Deixa de estar se inscrevendo. Vou estar ficando sabendo, hein? Tá? Agradeço a todos. Tô com a cabeça assim, mais ou menos, mas... Tá bom. Cada problema que eu tenho. Daqui a pouco eu vou ter que ir ali na igreja. Ih, já tô indo já. Entendeu? O pessoal já tá me chamando aqui. E eu vou lá, tá? Agradeço a todos aí. Testemunha aí, eu já falei. Já o meu e o problema que eu tenho. Se vocês quiserem saber, pede um vídeo dele pra ele específico com perguntas e respostas. Tá beleza? Bota aí nos comentários aí as perguntas que ele vai me fazer. Ele pode me fazer. Entendeu? Ele pode me fazer. E vocês... E vocês vão estar sabendo. Tá bom? Show. Fica na paz. Agradeço a todos vocês aí. E é isso aí. Partiu, galera. Vou ter que sair agora. Um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando tudo parecia escuridão. Quanto mais eu precisei. A tua mão me alcançou. E o milagre eu vi você fazendo em mim. E os meus olhos se abriram. Pouca gente acreditou. Mas a tua poderosa mão. A tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida. E me deu uma voz. Para minha geração. Um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei. A tua mão me alcançou. E o milagre eu vi você fazendo em mim. E os meus olhos se abriram. Pouca gente acreditou. Mas a tua poderosa mão. A tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida. E me deu uma voz. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida. E me deu uma voz. Para minha geração. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida. Deus restaurou a minha vida. E me deu uma voz. Deus restaurou a minha vida. Eu vou falar de Deus. Eu vou contar as maravilhas... E me deu uma voz.